Você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade? São basicamente 15 mil faces licenciadas, 800 estádios, mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados. O que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do Option File pra você que joga nos consoles ou da mais nova versão do patch do Gogs pra você que joga no PC. E eu vou te falar a real, meu amigo, ela tá completassa, hein, cara? Então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei pra vocês aqui abaixo e me agradece depois. Fale, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo pra gente falar sobre o novo game da Strikers UFL que tá aí pra sair em breve, vamos trazer algumas informações novas que foram disponibilizadas de ontem pra hoje relacionado a esse jogo que com certeza é do interesse de todo mundo as coisas que eu achei mais interessantes porque a Strikers é uma empresa bem legal ali, galera. Comenta, eles sempre respondem as dúvidas de todo mundo e vamos trazer as principais informações aqui que se dizem sobre Antiga Geração. Galera, são as principais dúvidas, né? Não tem como. Antiga Geração se terá um modo carreira e também sobre o lançamento do jogo, tá, galera? Vamos tratar exclusivamente sobre esses três assuntos porque eles esclareceram oficialmente, tá? As dúvidas dos fãs que falam sobre muitas outras coisas, se vocês quiserem, vai lá ver nas redes sociais dele. Porém, eu separei esses três que eu acho que é a maior dúvida que eu mais recebo aqui pra vocês. Enfim, temos respostas, né, pra falar sobre isso. Então, lembrando, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo. Se inscreve aqui no canal pra não perder as próximas notícias que estão pra sair aí nos próximos dias relacionados ao próprio UFL, ao iFootball, FC25. Tudo você vai acompanhar aqui no canal, todas as notícias e informações de todos esses jogos. E vamos que vamos, né? Lembrando, como vocês viram, no começo do vídeo, aqui na descrição eu estarei disponibilizando as versões mais recentes. Se você quer jogar o PS 2025 mais atualizado do mercado, você joga pelo console, baixa aqui o option file que está aqui na descrição. Se você joga pelo PC, pega o patch do Gogos, a versão mais recente, que com certeza você vai se divertir pra caramba, né, cara? Vai jogar uma Master League autêntica. É a única maneira, né? Porque o vídeo de hoje tem sobre esse assunto. Já que a própria Konami, meio que um dos funcionários, confirmaram que não terá a Master League no futebol. E o UFL, com certeza, deve ter, hein, rapaziada? Pode ter, ser a Master League. Já vou falar pra vocês o porquê, primeiramente, vamos começar do começo. Que é sobre o lançamento do jogo, que como vocês sabem, eles mesmo vieram às suas redes sociais e confirmaram que o lançamento do jogo acontecerá no próximo dia 12 de setembro. Curiosamente, o mesmo dia que sairá a nova versão do eFootball. Então, no dia 12 de setembro sairia esse lançamento oficial do UFL. Só que tem uma expectativa que talvez não seja exatamente no dia 12 de setembro. Por quê? Porque já estamos no dia 22 e foi confirmado uma nova beta, uma nova beta aberta, que aí pode sair antes. Eu acho que está um pouco de cima, porém, a própria UFL confirmou que antes do lançamento, que ocorreria no dia 12, ainda eles não atualizaram uma nova data. Talvez o dia 12 será mantido. Porém, confirmaram que terá uma nova beta aberta. E eu acho que é o essencial, hein, cara? As duas últimas betas que a gente lançou, que lançaram, mostrou uma evolução bem legal de gameplay e jogabilidade, porém, eu acho que não está na hora de lançar já. É claro, teríamos melhorias, mas não acho que já está na hora de lançar o jogo completo. Completo entre aspas, né? Porque não seria um jogo tão completo assim. Seria o jogo da mesma forma que a gente testou a beta, porém um jogo em si, né, cara? E foi confirmado que antes disso, acho que muito de ver também o feedback dos fãs, muitas pessoas eu vi que trouxeram, que concordam com essa minha opinião, de que ainda não está pronto para ser lançado oficialmente. Que poderia queimar a largada, como a própria Econome fez lá atrás, que lançou um jogo todo incompleto ainda, né, que não estaria pronto. Porém, foi sim confirmado que eles vão lançar uma nova beta aberta, tá, cara? Vai lançar uma nova beta aberta e terá novos modos e tudo mais. É claro que a versão final terá ainda mais conteúdos. Porém, foi confirmado que essa beta aberta que vai sair antes do lançamento, é claro, deve durar dois dias também, da mesma forma. Porém, vocês terão a possibilidade de jogar com um amigo, você poderá convidar algum amigo ainda nessa beta, não no lançamento, tá, cara? Nessa próxima beta que vai sair nos próximos dias, você poderá convidar um amigo para jogar contra ele, ou você poderá jogar partidas contra a CPU. Isso eu achei muito da hora, hein, cara? Muito da hora. Porém, agora, resta ver se nos próximos dias eles vão confirmar que a data será mantida ou se eles vão anunciar uma outra data. Eu acho que a data será mantida porque eu procurei, até o momento eles não falaram nada sobre um novo adiamento, né, cara? Então, eu acho sim que a data será mantida para o dia 12. Porém, antes disso, receberemos uma nova beta commercial ainda mais próxima da versão final. Para não se dizer a versão final, né, rapaziada? Então, vamos ficar ligados aqui nos próximos dias, tudo isso estará saindo. E agora, é claro, vamos falar sobre as plataformas, porque isso também é algo que é muito perguntado por todo mundo, porque foi dito que, desde o começo, que sairia para o PS5 e o Xbox Series. Tanto que as versões open beta estão saindo apenas para essas plataformas. E sabemos que o PC também, obviamente, tem potencial para conseguir estar atingindo qualidade parecida, até superior, aos consoles de nova geração. Porém, é claro, ainda não tinha sido anunciado para o PC o jogo, não sabíamos quando sairia. Porém, é claro, foi confirmado que está irá saindo a versão do PC. Isso, é claro, deixa os fãs que jogam no PC, que queriam testar o jogo no PC, que não tem um console de nova geração, ainda mais tranquilos. Porque foi confirmado que a própria UFL estará disponibilizando em uma data posterior a versão do PC relacionada à UFL. Não acho que sairá no mesmo dia da nova geração, porque eles mesmo confirmaram que eles estão desenvolvendo e nos próximos dias estará disponível já na Steam. Porém, não estará disponível para você já jogar, para você adicionar a sua lista de desejos para ser notificado quando o jogo não lança atualmente. Porém, eles falaram que, beleza, a data dos consoles aparentemente estará mantida no dia 12. E foi dito que eles ainda anunciarão uma data de lançamento para o PC, que com certeza, é claro, deve vir posterior a ela. Porque se viesse no mesmo dia, não tinham porquê eles fazerem esse mistério, né cara? Então, a data do PC... O PC foi confirmado, isso é bem legal. Porém, foi confirmado também que virá uma data posterior e é claro que sempre vai ter aquelas perguntas. Bom, Manoelba, e para a antiga geração? E para o PS4 e o Xbox One, vai sair? Bom, isso daí é que se trouxemos uma boa notícia para o PC, para o PS4 e o Xbox One, se você joga nesses consoles, talvez você não tenha a oportunidade de testar o FL. Porque eles não deram certeza que não vai sair, porém eles deram a entender que não está nos planos, tá cara? Porque a resposta deles foi a seguinte, a geração anterior é mais difícil devido aos desafios tecnológicos. Ainda não posso dizer com certeza. É claro, aparentemente ele não está em desenvolvimento, porém ele não fechou as portas para que algum dia no futuro possa sair, né cara? Mas é claro que dá a entender que não faz parte dos planos. O jogo já está há muitos anos em desenvolvimento e aparentemente eles nem sequer começaram a produzir ou desenvolver uma versão para a antiga geração. Então, me faz crer que não teremos o FL para o PS4. É claro, eles só não fecharam as portas porque vai que tenha uma mudança de planos, coisa que dificilmente acontecerá, né rapaziada? Então, aparentemente o FL não estará de fato à disposição dos consoles de antiga geração. E agora a informação mais interessante, principalmente com o que saiu nos últimos dias, de que um dos funcionários, o Rob Rook, inclusive já até saiu da equipe da Korami de desenvolvimento, ele que estava há muitos anos, né? Eu acho que desde que eu produzo o vídeo aqui para o YouTube, ele está trabalhando no desenvolvimento, principalmente para a galera aqui da América. E ele saiu, né cara? Porém, antes de sair, ele soltou uma bomba de que talvez não teríamos. Talvez, tá cara? Nada é 100% certo, já que é algo que já foi produzido e que já foi finalizado pela Korami. Mas ele falou sim que o modo carreira, a Master League em si, era de outro jogo, era do PES e não o eFootball. O eFootball é um novo jogo, um jogo online e que não trata mais com prioridade o público offline. Ele deu a entender que não viria a Master League, que não faz parte dos planos, apesar de ser um modo finalizado. Porém, a UFL foi questionada por um fã sobre uma possível chegada de modo carreira. Já foi confirmado que o UFL seria um jogo online e tudo mais, porém, eles confirmaram que faz parte dos planos sim colocar um modo carreira, uma espécie de Master League no UFL, né rapaziada? Isso é bem legal, hein cara? Será que se iniciou a nova novela? A espera do modo carreira treinador, eles falaram o seguinte, nada é reutilizado por motivos, os comportamentos ou programados, é claro, porque é um jogo. Daí uma outra pergunta, tá rapaziada? E a 2 ali, a segunda resposta é, para o futuro sim, estamos analisando atentamente o modo carreira para perecer algum tempo após o lançamento. É uma quantidade enorme de trabalho para tornar uma ótima experiência. Então, você não deve esperar por isso tão cedo, mas podemos garantir que estamos explorando as opções de carreira. Ou seja, é algo que eles já estão conversando, já estão planejando, uma melhor forma de estar colocando e incluindo. Como vocês viram, ele falou que não deve chegar tão cedo. Então, é porque também, assim como em fútbol, será um jogo contínuo, vai sair o jogo e tudo mais, vai ser aprimorado. A Gameplay, porque foi dito que as primeiras atualizações serão para melhorar o visual do jogo, a jogabilidade e tudo mais, não pensando em um modo extra. Porém, eles já estão analisando, sim, já estão planejando e talvez já comecem a desenvolver o modo carreira para estar colocando em breve. Não sei se ano que vem, se é que há 2, 3 anos. Mas fica aí no ar, tá rapaziada? Confirmação por parte da UFL saiu, não que já vai sair em tal dia, não. Que faz parte, sim, dos planos colocar o modo carreira no jogo. E vamos ver como é que isso vai acontecer e quando acontecer, né cara? Porque a tendência é que, de fato, demore um pouco mais de tempo para ele estar chegando. Não espere nesse ou no próximo ano, talvez. Bom, ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aí no canal para não perder nenhuma informação. Até a próxima e falou!